Três flores aí da pitaia que estava para abrir essa noite e hoje elas abriram. Elas abriram agora é mais ou menos umas 23 horas, então eu vim aqui dar uma olhada e vou coletar o pólen para polinizar todas elas. Aí está já uma pitaia, uma das flores já aberta, está aqui, agora nós vamos coletar o pólen para poder polinizar o outro. Então aqui foi coletado o pólen, deixa ver se dá para pegar aqui, coletei o pólen dessa daqui, agora vamos polinizar as outras duas ali. Agora nós vamos polinizar essa daqui, passar aqui no... Agora vamos polinizar essa outra também. Ok? Ok. Agora vamos polinizar essa aqui. pegamos o pólen da outra lá e vamos fazer a polinização dessa daqui. Agora nós vamos fechar ela de novo e deixar ela guardada para não pegar chuva. vamos fazer isso aqui com muito carinho, já foi feita a polinização. ok? Ok. Ok. Vamos fechar essa aqui também e cobrir por causa da chuva. aí. Vamos deixar toda ela fechada para não ter problema. vamos lá. vamos lá. vamos lá. vamos lá. Vamos fazer a polinização, vamos lavá-lo pra não ter problema. Isso aí vai ser feita a polinização. Para nós ver se não vai, vamos ver se nós não vamos perder essas aqui. Tem outra aqui também, essa outra aqui, então está tudo aí protegido. Agora vamos aguardar para ver o que acontece e eu vou passando para vocês. As outras estão aqui ainda, vamos ver se talvez amanhã, um dia ou dois elas também vão abrir. Então é isso aí. Tchau, tchau.